Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós nos entregamos agora em vossas mãos. No vosso cuidado, no vosso olhar. Ajuda-nos a aprofundar o nosso amor no vosso amor, na vossa misericórdia. Que reconheçamos em Jesus a fonte da vossa misericórdia e o caminho para a nossa salvação. Que venhamos também a compreender o quanto é importante a nossa vida para vós, meu Deus. E o quanto a nossa fé em Cristo nos auxilia no processo de salvação de todas as famílias. Jesus querido, Jesus amado, Jesus Deus vivo e verdadeiro, fazei-nos sal da terra, dando sabor e importância a tudo o que provém de Deus. Abre os nossos corações, Jesus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Auxilie aqueles que enfrentam hoje uma difícil caminhada e muitas vezes se perdem no caminho. Jesus, nosso auxilio, socorre aqueles que estão prestes a desistir da fé e da vida. Jesus, luz das nações, liberta todos aqueles que estão cegos e escravizados pelo pecado. Jesus, médicos dos médicos, cura aqueles que precisam da cura do corpo e da alma. Jesus, abraça os nossos corações, acolhe as nossas preces. Nós te pedimos, Jesus. Nós te imploramos. E pedimos por aqueles que nós amamos e que mais precisam de ti. Pedimos também por aqueles que nos perseguem. Aplacai a ira daqueles que nos perseguem. E agora nós vamos rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.